e agora, agora, no Bom Dia Ivinhema. Plantão cento e noventa e três, diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. As ocorrências das últimas vinte e quatro horas e sempre uma dica de interesse da comunidade. Plantão cento e noventa e três, aqui, na cento e quatro. Bom dia aos ouvintes, eu sou sargento amador do Corpo de Bombeiros de Ivinhema, estive plantão nas últimas vinte e quatro horas, junto ao sargento Cabreira, sargento José Rosa e sargento Zildo Lima. Ao decorrer do nosso plantão, efetuamos alguns atendimentos de pequeno vulto, vistorias técnicas operacionais no município e região e a sargento Zildo Lima ministrou palestra no SF Dr. Jorge, no bairro Trignan, sobre risco de acidentes na infância. O Corpo de Bombeiros de Ivinhema alerta sobre cuidados que devemos ter com o gás liquefeito de petróleo, gás e cozinha. Estale seu botijão de gás em um local ventilado. Fique atento aos sinais de vazamento. A mangueira e o regulador de pressão devem ser certificados pelo Inmetro e possuírem data de validade. Ao sentir cheiro de gás, não acione o interruptor de energia, tampouco acenda isqueiros ou fósforos. Em caso de vazamento, a ventilação do ambiente é importante. Abra as portas e janelas, retire as pessoas do local e acione o Corpo de Bombeiros. Bombeiros. Essas foram as principais atividades efetuadas pelo Corpo de Bombeiros em Ivinhema ao decorrer das últimas 24 horas. Para mais informações dos nossos trabalhos, siga Bombeiros Andernar em Ivinhema no Instagram e Bombeiros em Ivinhema no Facebook. Muito obrigado e um excelente dia a todos.